E aí, o Yara? Que isso? Você não vai jogar bola com a gente hoje? Ai, rapidinho. É por causa que eu tava terminando uma lição. Mano, vamos jogar. Você termina depois. Olha, Nadiba, eu até podia fazer depois, só que é por causa que essa tarefa tá muito legal. Então, eu quero fazer agora. Você podia me ajudar, né? Você é bom de inventar história? É. Eu sou praticamente um escritor. Vem. Vem aqui, olha. Senta. E aí, o que é pra fazer exatamente? Proverão. Olha, a minha tarefa é mais ou menos assim. A gente pega um livro, lê, aí a gente tem que escrever no caderno uma história parecida com a do livro. Só que não igual. Entendeu? Ah, entendi. É como se fosse releitura de obra de arte. Como assim releitura? A releitura é tipo assim, olha, você pega um quadro que você vê no museu e pinta do seu jeito. Você tem que se inspirar na obra. Entendi. Inspiração, inspiração. Foi isso que a minha professora falou. Valê, qual era a história da Mônica e do Uriel? Como começa? Pra gente ter uma, vamos dizer, uma base. Olha a bola aí! E aí, duvida que eu faça dez embaixadinhas? Duvido. Ah, então veja. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, 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 ah. Ah, para de zoeira. Isso aí nem embaixadinha é. Você tá segurando a bola. Desse jeito faço até eu. Faço até meu priminho de um ano. Ah, Yuri, você sempre acha que você é sempre o bonzão. Que isso, Odara? Quem inventou isso? Nunca quero ganhar de ninguém. Posso te contar a história? Pode, vai. Ó, é assim. Eles tinham um menino e uma menina. Eles gostavam de pessoas diferentes. Só que aí, um dia eles se... se decepcionaram pelas pessoas que eles gostavam. Aí, eles se conheceram e eles começaram a namorar. Aí, um dia eles estavam andando pelo bosque e gravaram as iniciais deles em uma árvore. Assim, olha. Com coração e tudo em volta. VM? O que é isso? Não é VM. É UM. Ele chama Uriel e ela Mônica. Ah, agora faz sentido. Sabe aquela competição que você falou? De quem fica mais tempo sem piscar? Vamos lá fazer? Ah, vamos. Essa aí eu nunca consegui perder. Tá, vamos lá. Então vamos fazer assim. Você fica sem piscar e eu conto. Aí depois, eu fico sem piscar e você conta. Tá bom, eu começo. Vai. 3, 2, 1. Ah não, assim não vale, Yuri. Você pode relar no meu olho. Ah, eu falei que podia tudo, só não pode relar na pessoa. Quanto tempo deu? 2 segundos. Vai, agora é minha vez. Então vai. Pode começar. Não pode encostar nenhuma parte do meu corpo. 3, 2, 1. Ai, para moleque. Vamos logo, meu. Vai, então. 3, 2, 1. Já. Vai, já pode começar, Yuri. Vai. Eu já comecei, uai. Ah não, assim não falha. Assim você fica nenhum tempo sem piscar. É um campeonato de quem não pisca. Eu não falei que tinha. Fica com o olho aberto. Ou você ficou porque você quis. O Uriel se apaixonou pela Mônica por causa que ele viu, por causa que ele percebeu que a Mônica, quando ele viu os olhos da Mônica, ele percebeu que a Mônica tinha olhos de mel. Olhos de mel. É, quando ela chorava, ficava doce, caiu melzinho. Não, tinha olhos cor de mel. Ah, será que eu tenho olhos cor de mel? Nunca reparei nisso. Olha, não sei. Eu acho que você tem olhos cor de jabuticaba. Será? Olha, tem que olhar de perto pra saber. Uiara, Madiba, vocês iam se beijar? Calma, Dara. Não é nada disso que você tá pensando. A gente só tava escrevendo uma história de amor e... Bom, depois eu te explico, tá? Como assim? Escrevendo uma história de vocês? Ou uma história com letras? É, por exemplo, a letra que tá na sua camisa, né? L de amor. L de amor? É que em inglês, amor significa love. Que que foi, Aldara? Você não foi buscar os moleques? Você não vai acreditar no que tá acontecendo. Por que que você saiu daqui? Foi na casa da Uiara, subiu lá. Aí você foi chamar eles pra jogar bola e voltou sem ninguém. Yuri, eu acho que a gente vai ter que jogar bola só nós dois mesmo. Eu acho que os dois não vêm. Poxa, mas por que que os dois não vêm? Não sei se você sabe, Yuri. Mas uma diva e a Uiara estão namorando. Como assim namorando? De onde você tirou essa ideia, Aldara? Tá louca? Não quero ser nem foqueira, nem nada. Mas quando eu cheguei lá, faltava isso daqui pra eles beijarem. Eu falei, uma diva... Na boca? Aí eles falaram, não, não, não é nada disso que você tá pensando. A gente só tá fazendo uma história de amor aqui. Você não acha que eles estão namorando? Será? Será que uma diva ele não me contaria? Ah, vai ver que eles são com vergonha. Imagina, eles namoradinhos. Aí pra todo lugar que eles forem estar, juntinho beijando na boca. Imagina. Ah, eu não acredito nessa história. Vou lá pra conferir isso agora. Ei, deixa a bola! Oi, o Yara. Oi, Yuri. Posso entrar? Claro, entra aí. E aí? O que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma tarefa de casa, que tem que escrever uma arrebação. Cadê o Madiba? Ah, o Madiba tá no banheiro, mas ele já volta. Ele tá me ajudando na tarefa. Tá bom. Vocês não vão jogar bola com a gente? Quando acabar a tarefa, eu e ele vamos. Tá bom. E aí, e aí, e aí, e aí? Eles estão namorando? Eu vi lá. Eu acho que ela não percebeu o que eu vi. Mas ela também disse que o Madiba tava no banheiro, mas eu vi no caderno. Ele estava escrevendo umas histórias lá, mas em cima tava um coração assim, com um M e um U. Como assim? U! Não, M, U, Madiba, U, Iara. Eu não falei pra você! Não falei! Será que eles vão namorar por muito tempo? Será que eles vão se separar? Será que eles vão casar? Será que vão ter muitos filhos? Não sei. Olha! Então eu vou perguntar pra ela. Ai, cadê? Tão namoradinho Sou uma para-beijinho Na boca do chapinho Por que que vocês estão cantando isso? Ah, eu só vou te responder Se você disser Por que tá escrito Amor, Júlio, das famílias? Eu escolhi a primeira camisa que eu vi no guarda-roupa. Que mania! Ô, Iara, posso fazer uma pergunta? Deixa eu ser padrinho. Para com essa história que eu tô namorando Eu não tô namorando Criança não namora Ah, então o que você me fala? De eu ver uma cena Que vocês dois já chegam assim Quase a boquinha junta Boquinha com boquinha Nada a ver E também por que que eu vi No seu caderno tava escrito As iniciais do nome dos dois M, U Não era Era minha tarefa de casa Então o que que era aquilo? Era Uriel e Mônica Era a história que eu tinha que representar no meu caderno Uhum Sei Para, Iara, de disfarçar O amor é uma coisa linda Não tem problema Gente, mas eu não tô namorando Por favor, para com isso Eu não tô Eu vi Você tava assim, olha Pra não chegar na boca dele Eu vi E eu sei que essa moça Hum Nada a ver Quase chegando Eu só tava vendo qual que era a cor do olho dele Por causa que na minha história dizia Que a Mônica tinha olho cor de mel E ele perguntou se ele tinha olho cor de mel Caramba, Iara Quanta criatividade Vai demorar Vai casar Vai beijar a boca Hum, hum Vai beijar a boca Hum, hum Ai, 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 ai Vai de boiara Vai de boiara Mara 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 Mara